Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou eu aqui muito bem acompanhado dela, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos conduza. A minha esquerda, Humberto Azariti. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez. E lá na ponta esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Boa tarde, muita paz a todos. E juntos vamos tratar de um tema que todos nós precisamos. Muita força, muita coragem para levar, para carregar a nossa cruz. Jesus fala, está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa que Jesus fala? Todos nós, às vezes, reclamamos, aliás, nós reclamamos muito de que a cruz está pesada. Que as dificuldades estão grandes. E muitas pessoas, alegando não terem condições de suportar o peso desta cruz, pensam no suicídio. E outras até mesmo o concretizam. Então, nós vamos ver hoje como a doutrina espírita pode nos auxiliar no entendimento desse ensinamento de Jesus. E de como nós podemos encontrar forças, coragem e, sobretudo, fé para levarmos adiante as nossas dificuldades, superando os obstáculos que se apresentam em todos os momentos da nossa vida. Então, se você quiser compartilhar conosco, se você quiser trazer a sua dificuldade, como é que está o peso da sua cruz, como é que você está lidando com isso, participe com a gente. Então, o seu telefone é o 3386-1400. 3386-1400. A Xelinha já está lá, apostas para atendê-los. Vocês também podem mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 9-8486-7633, 9-8486-7633. Também é possível participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em radioridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, que assim que abrir o site, vai lá no menu, e tem a opção ouça ao vivo. Desta forma, você não precisa baixar nenhum aplicativo. Você pode ouvir direto pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Também pode participar pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. É uma forma muito importante de divulgação da Rádio Rio de Janeiro, através das redes sociais, quando você compartilha os nossos conteúdos, os nossos programas, através do Facebook e também do Instagram da Rádio Rio de Janeiro. Mandar um grande abraço a quem nos acompanha pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico, você que está no carro, no seu automóvel, pelos 1400 AM. É uma grande alegria ter você conosco. As pessoas que nós temos, os testemunhos, eu mesmo já tive a oportunidade de verificar quantas e quantas casas a Rádio Rio de Janeiro fica ligada 24 horas por dia. Parece mentira, mas é verdade. Eu já tive a oportunidade, estando com alguns ouvintes, de verificar isso. Então, a Kátia, né? Kátia, daqui a pouquinho eu estou aí, hein, Kátia? A Kátia, com certeza, está sempre com o radinho dela ligado lá. A dona Adalgisa. As Marias de Fátima, porque é mão, a legião de Maria de Fátima que tem aqui. Acho que é tudo em homenagem à Maria de Fátima Miranda. Gente socorrida por Maria de Nazaré. É, está certo. Essa é esperta. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. A Pátia Figueiredo também fica com o radinho ligado direto. Dona Ângela, lá com o Luiz Felipe. Enfim, muita gente que nos acompanham dia e noite. Não tem obsessor que aguente isso, né? Agradecer ao Fabrício, que está na técnica aqui com a gente. O Caio já deixou as câmeras aí operando. A Cheilinha e todos vocês. Então, vamos dar início ao nosso programa, trazendo o texto que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Emmanuel cita Marcos, capítulo 8, versículo 34, quando diz E ele traz o seguinte comentário. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. E Emmanuel termina afirmando. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso ouvidar o egoísmo esquistante, tomando um quisto e tomar a nossa cruz. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, já vamos trazer aí a Maria de Fátima Miranda, para a gente tentar entender que cruz é essa, Miranda, que Jesus fala que nós teríamos que carregar. Muita paz. A nossa cruz, com certeza, não é o outro. Assim como não somos nós a cruz para ninguém. E devemos ter um comportamento em que não venhamos pesar propositalmente nas costas de ninguém. A nossa cruz consiste das nossas limitações e imperfeições, mas no auge da reclamação é a nossa preguiça, a nossa vontade de fugir, querendo sair do enfrentamento das limitações para que possamos identificá-las, trabalhá-las. Então, a minha primeira palavra sobre a cruz é essa. Quando nós aprendemos que o outro não é o nosso problema, que ele não é a nossa cruz, nós começamos a refletir as lições que a vida nos traz. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Diante das dificuldades, focar o aprendizado que nós podemos tirar. Humberto Azarit, como carregar esta cruz que às vezes é tão pesada? Jesus, nessa passagem, primeiro ele não nos obriga a seguir. Ele fala, se alguém quiser vir a mim, ele exige três coisas, se nós realmente queremos segui-lo. Primeiro, negar a si mesmo. E negar a si mesmo, muita gente entende, deixar de se cuidar, de se preocupar com isso. Negar a si mesmo é essa parte material, se apegar a essas coisas material, ao corpo físico. E sim, viver não em função da vida material, mas sim usando adequadamente. E tomar a sua cruz, quer dizer, a aceitação das provas que nós precisamos passar. Não são fáceis, até porque, para o nosso aprendizado, mas são necessárias. E os Espíritos recomendam o seguinte, Kardec fala, aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, no item 18. Kardec fala o seguinte, Quando Jesus diz que aquele que quer me seguir carregue sua cruz, quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus já disse, já recebeste a vossa recompensa. Então, a gente tem que trabalhar para ter conquistas morais, porque é isso que a gente vai levar no momento que nós retornarmos ao mundo espiritual. Devemos utilizar as coisas materiais, mas não viver em função delas. Porque se nós queremos isso, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas a recompensa que Jesus nos oferece não é essa que a terra pode oferecer no âmbito material. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto, a cruz está pesada. Todos nós, não há quem aqui, nós, inclusive nós, que as pessoas olham para a gente, Mirando, acham que a gente não tem problema. Mas criatura, só porque a gente está aqui no microfone, a gente não tem problema. A nossa cruz, muitas vezes, é muito pesada. Já andou até curvado. O Alberto já está curvado. E às vezes nós, que chegamos aqui na rádio, nós temos uma responsabilidade. Nós sabemos que segunda-feira, uma da tarde, temos que estar aqui. Porque tem muita gente, muitos ouvintes que estão nos esperando. Estão esperando uma palavra. Só que, às vezes, a nossa própria alma já está totalmente curvada com o peso da cruz, que às vezes está muito difícil. E a gente chega aqui com a alma dolorida, sofrendo. Mas a gente tem que seguir adiante. Como seguir adiante, mesmo nos momentos mais difíceis, Carlos Alberto, em que a cruz está realmente com um peso que parece que está triplicado? O que eu penso é o seguinte. Bendita doutrina espírita, que nos ensinou a resignação. Que trouxe o evangelho explicadinho para a gente, quando Jesus já nos mostrou que devíamos mudar o nosso comportamento diante da vida. Olha aí. Então, ao que pudesse alguns pensar, que ele tomaria a nossa cruz e carregaria, ele pediu para que nós negássemos a nós mesmos e carregássemos a nossa cruz. Ou seja, faz uma menção de um esforço nosso, de reforma íntima, de melhoria íntima, de trabalho de renovação. Então, o esforço é nosso. Ninguém vai carregar, ninguém vai sofrer a tua dor, ninguém vai aliviar o peso dos seus sofrimentos. Isso são muitas vezes até nossas provas. E a nossa joia é bom que entenda também, que são também escolhas nossas. E diante dessas provas, nós vamos, na vida, porque isso é um direito nos dado por Deus, mas tentando sempre esse aprendizado. Não esqueçamos que Jesus também falou que haveríamos de pagar até o último centavo. Ou seja, teríamos que ressarcir com a lei todos os nossos débitos com a lei. Mas não como um castigo, não como uma punição, mas sim como um aprendizado. porque nós estamos aqui reencarnados para aprender. E aí, o peso da cruz, muitas vezes a gente pode até falar assim, que está muito pesado, não dá para aguentar. Dá. Ninguém vai ter um fardo que não possa carregar. E nós temos os nossos amigos espirituais, nós temos tantos amigos espirituais que nos ajudam também a passarmos por essas dificuldades. Então, esse é o grande aprendizado que a doutrina traz para nós e para que a gente possa entender essa questão da cruz. E é muito importante negar a nós mesmos. Ou seja, negar aos nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, enfim, se voltar para a caminhada do aprendizado da renovação. Olha, já tem gente aqui participando, muita gente, aliás. O Marcos da Piedade pergunta o seguinte, Miranda. Por que seguir Jesus é viver na pobreza e não na riqueza? Essa cruz da riqueza e a cruz da pobreza, os espíritos falam que o peso maior é da riqueza. Mas muitas vezes, até pela maioria da população está passando pela prova da pobreza, parece que ela é mais pesada. Como entender isso? A pessoa que está agora nos ouvindo, quantos relatos dramáticos nós temos de ouvintes nossos que nos mandam mensagem, ligam para a gente pedindo ajuda porque estão passando necessidade, estão passando até fome, não tem trabalho, não tem, às vezes, o que dá para seus filhos. É uma situação angustiante que a gente passa aqui muitas vezes sem ter como de forma efetiva. Às vezes a gente tenta de alguma forma auxiliar, mas é difícil. Há tantas pessoas, há tantos pedidos e essas pessoas dizem eu não suporto mais esta prova. Eu não suporto a prova do desemprego, de não ter um dinheiro para comprar nenhum alimento muitas vezes. Será que essa cruz acaba sendo mais pesada? Então é o questionamento do Marcos da Piedade. Por que seguir Jesus é viver na pobreza e não na riqueza? Olha, diante de Jesus, a pobreza e a riqueza materiais perdem o sentido. Diante da grandeza dele, porque sendo ele um engenheiro sideral, ele planejou sua vestimenta física em uma encarnação no planeta, em uma situação humilde. José e Maria não eram pobres, miseráveis, mas eles não configuravam dentro da sociedade judaica aquela família de posses, abastada. Agora, em nossa condição, seguir a Jesus, seja na riqueza ou na pobreza, vai depender muito da nossa rebeldia. Porque nós encontramos pessoas que são privadas às vezes do alimento. tomamos conhecimento de um amigo que estava com a tia e os primos e naquele dia não tinha nada para comer. E a tia pediu que as crianças fossem brincar no quintal e a pedra que eles conseguissem trazer e coubessem numa panela e eles levassem. E aí chegaram com a pedra na cozinha, ela esfregou a pedra com a escova, lavou, colocou na panela, colocou água para ferver. Ela estava em desespero porque não tinha comida para dar aquelas crianças. Mas quando ela fez essa tentativa da pedra na água, ela estava orando porque ela estava resignada. E enquanto a pedra estava cozinhando na água, alguém bateu a porta e trouxe sobra de um alimento de uma festa que havia acontecido no dia anterior e as crianças tiveram com o que comer. Então nós vamos observar que o peso da nossa cruz vai ser de acordo com o nível da nossa rebeldia. Conhecemos pessoas ricas que passam por problemas, um senhor com câncer na garganta, a cozinha abastada, a conta bancária com um vulto de dinheiro que se perdia de noção, e ele observando o peão de obra que estava auxiliando o jardineiro comendo uma marmita, feijão, arroz e ovo. E ele disse, eu estou com inveja, porque como eu gostaria de poder comer arroz, feijão e ovo, mas o câncer que eu estou na garganta e a dificuldade que eu estou tendo no tratamento me impossibilitam de comer. Então vai depender da nossa rebeldia. a riqueza assim como a beleza abre em porta para o poder temporal. E aí as portas da corrupção são maiores e as tentações também. A pobreza porque tem o pobre soberbo. Então aquele que está no estado de grandes dificuldades materiais, quando passa a refletir o objetivo da vida e tem certeza de que Deus é Pai misericordioso, começa a refletir o porquê daquela necessidade. e quanto mais cedo aprender a lição, mais facilmente saberá lidar. Então tanto a riqueza quanto a pobreza serão difíceis de acordo com o nível de rebeldia de quem está sendo convidado a dar o testemunho. A gente sabe que a questão da pobreza, sobretudo a miséria, a fome é algo dramático, mas é inegável que a pobreza em si, os espíritos colocam isso de forma categórica, ela é uma prova menos perigosa do que a da riqueza. A prova da riqueza, eu brinco porque nessa última mega da virada meu pai colocou meu filho para preencher o cartão da Mega Sena, aí acertou quatro números, aí meu filho falou assim, papai, quase ficamos milionários, ele tem cinco anos, eu falei, meu filho, Deus sabe o que faz, é caridade, porque para para pensar você que está aí do outro lado, se a gente ganha um dinheiro destes, do dia para a noite, que rumo nós vamos dar a nossa vida? Será que a gente está preparado para, porque os espíritos dizem, e Jesus já fala isso lá atrás no evangelho, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é porque a riqueza seja o problema em si, mas a nossa fraqueza, as nossas deficiências morais, diante de uma prova tamanha como a riqueza, que nos dá a possibilidade de tantas coisas, e não... E corromper e se corromper. Exatamente, e não cair, então às vezes parece que quem é rico tem uma cruz menos pesada, mas segundo os espíritos, a cruz mais pesada é a do rico, porque a pobreza, a dificuldade, eu lembro que eu já passei, eu e minha família, alguma dificuldade, e muitas vezes só não faltou o necessário porque amigos me socorreram, e a nossa família, a minha família, cresceu justamente nesse momento, porque não é que quando a gente tinha uma situação melhor, a gente estivesse seguindo um caminho errado, mas a união, o entendimento da vida, ela veio na dificuldade financeira, e quantas famílias eu vejo que se reerguem, pessoas que se reerguem na hora da dificuldade, porque se unem, e muitas vezes com a facilidade material, com as relações convenientes, de interesse, acabam se perdendo. Você falou uma coisa interessante, eu estava com mais dois amigos, conversávamos, e um estava comentando assim, eu jogo toda semana na Mega Sena, e peço tanto a Deus para me ganhar, porque eu ia ajudar muita gente, primeiro que a gente ia doar metade para o centro espírita, metade para a rádio Rio de Janeiro, mas o primeiro pensamento, não ia fazer, então vira-se o outro e diz assim para ele, cuidado com o que você pede a Deus, porque ele pode resolver te dar, e se ele te der, você vai ter que prestar conta disso. então você falou sobre a questão da prova da riqueza, realmente é uma prova dificílima, dificílima. E a gente acha que o rico não tem problema, pode não ter problemas materiais, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas em que o padrão de vida era muito alto e o que tinha de alunos com problemas de depressão, solidão, tinha uns que não confiavam em ninguém porque achavam que todo mundo estava com ele ou com ela só por causa do dinheiro, queriam alguém para conversar, não tinham tato para lidar com os outros, então é um grande equívoco achar que a condição social define se vai ter problemas ou não. Nós lembramos no livro Céu e Inferno, quando vamos estudar os espíritos felizes, o episódio narrado da vida da Condessa Paula, muito bonita, muito rica, porque a sabedoria em usar aquilo que lhe foi confiado, esse é o grande desafio e como nós somos espíritos viciados e viciosos, nós falamos dos vícios morais principalmente porque os materiais já são consequência, não é? Ela se destaca naqueles depoimentos porque você está com a mesa farta e você se privar daquela fartura para atender quem passa fome e você conseguir sair da sua zona de conforto e ter empatia por aquele que está privado daquilo que na sua casa é o superfluo tem que ter muita sensibilidade espiritual moral por isso que é um grande desafio mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando nosso amigo Beto Orlando que está sempre atento um grande abraço amigo obrigado aí pelo seu carinho Adriana Rodrigues Tânia Correia a Miratânia da Aparecida Machado que adorou a sopa de pedra da Miranda ela vai te convidar para tomar essa sopinha é o depoimento de um amigo na casa espírita muita dificuldade da infância e ele vivenciou isso junto a ti e os primos é isso aí a Vandete Prado um grande abraço querida amiga sem contar que pedra é um princípio inteligente ali tem mineral então se faltasse de tudo aquela sopa de pedra ainda ter alguma coisa que ia nutrir Cristiane Teixeira Nascimento um grande abraço querida amiga nos encontramos ontem lá no aniversário do Seja Barra 12 anos do Seja Barra palestra belíssima de Divaldo Pereira Franco quem não viu vale a pena ver vai nas redes sociais lá do Seja que está lá no Youtube um grande abraço aos queridos amigos do Seja Barra parabéns a todos na pessoa da sua presidente Iracy Campos vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos com o debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro eu sou Odair Zanella da Zanatura e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo se você sofre com dores ósseas ouça meu nome é José Lacerda Sintra eu tinha muitas dores mas muitas dores mesmo tomei vários tipos de remédios a única coisa que me tirou as dores depois de um mês assim foi o bioósteo então eu recomendo assim que tome que resolve livre-se você também de dores ósseas ligue agora para Zanatura o telefone 3942 2252 se você está fora da cidade do Rio de Janeiro lembre-se 0 operadora 21 3942 2252 bioósteo é o fim das dores ósseas já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de fevereiro espíritas amai-vos fora da caridade não há salvação depressão uma enfermidade da alma a esperança na nova era e saiba mais sobre curas espirituais estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran está com a agenda em mãos ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular seja como for guarde este número 188 o CVV Centro de Valorização da Vida agora tem novo número no Rio de Janeiro se você precisa conversar e não tem com quem ligue 188 e receba apoio emocional de orelhão celular ou telefone fixo a ligação é gratuita Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio estamos falando sobre carregar a cruz esta cruz que às vezes fica tão pesada nos nossos ombros e para falar sobre esse tema estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda do Humberto Azariti e do Carlos Alberto Ferreira já conversamos um pouco sobre o tema tem muitas participações aqui nós agradecemos vamos tentar ir trazendo essas participações continuar mandando abraços aqui a Kátia Chamon de Pilares ela diz Oi Eduardo estamos ouvindo vocês eu, a Tete e a Olga a Tete e a Olga Miranda são duas pugs elas são uma doçura então elas ficam lá atentas também ouvindo junto com a mamãe delas a Kátia e ela Kátia diz temos que ter coragem para tomar a nossa cruz e perseverança a todos beijos muito obrigado aí Kátia a Alice também da Tijuca diz minha cruz tem a dimensão do meu egoísmo e a densidade do meu orgulho é preciso esforço para torná-la menor e mais leve estou atenta parabéns aí Alice muito boa sua mensagem a Rosângela Costa diz acompanhando as novidades da rádio a rádio está cheia de novidades a parte da manhã estamos com uma programação espírita nova todos os dias vocês vão ter oportunidade de acompanhar quem não tinha oportunidade de acompanhar a noite pela madrugada o programa Luz na Penumbra que é um dos programas mais importantes da rádio Rio de Janeiro porque é um programa que estuda todas as obras da doutrina espírita consideradas fundamentais as obras de Allan Kardec então você tem a oportunidade de estudar o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno a gênese obras póstumas o que é o espiritismo e a revista espírita então não há desculpa para dizer que não conheço doutrina espírita ouça a rádio Rio de Janeiro todo dia agora a partir de 9 horas da manhã você tem o Luz na Penumbra e logo em seguida ao Luz na Penumbra vocês vão ter uma programação nova diversos programas programas com música espírita programas com conhecimento temas do evangelho programas de uma área científica enfim é muita novidade vão nas nossas redes sociais nosso Instagram no site da Rádio Rio de Janeiro no nosso Facebook vocês vão ter lá todas as novidades e vão acompanhando aí a nossa programação diariamente já começamos hoje e vamos dar continuidade se Deus quiser vamos aqui seguindo com as participações a Isabel de Jacarepaguá só complementando a Rosângela diz o seguinte a cruz é do tamanho proporcional aos nossos equívocos do passado meu Deus generosamente ainda nos permite usarmos almofadinhas para aliviar o peso dela então é até uma pergunta que a gente vai trazer aqui já vamos trazer a Miranda que é a questão do peso da cruz das dificuldades das provações essa cruz Miranda essas dificuldades essas provas podem ser mais pesadas do que nós possamos suportar por que eu pergunto isso porque não são poucas as pessoas infelizmente que tem optado pelo suicídio e muitas alegando que não suportam o peso desta cruz e das provações Jesus nos garantiu que não nos deixaria órfãos então ele só permite que vivenciamos a cada encarnação aquilo que temos chance com grande probabilidade de superação não podemos esquecer também que ao lado de cada um de nós com o peso da nossa cruz sempre tem o sirineu a rádio Rio de Janeiro é sirineu para muita gente é verdade não é? o sirineu é aquele que representa aquele homem de sirene que estava seguindo para casa com a filha enferma e o soldado impôs a ele carregar parte do percurso um pouco a cruz do Cristo não é? e ele queria fugir daquele momento mas ele não consegue por imposição do soldado e ele olha para Jesus como quem diz me desculpa porque eu estou preocupado com a minha filha a dona Amélia Rodrigues ela faz claridade sobre esse momento através da mediunidade do Divaldo Franco e no final e no final de toda a história quando aquele homem retorna para casa a filha dele está curada é o abraço do Cristo então trazendo para a nossa realidade não existe ninguém desprovido de um ombro amigo alguém que nos ama que vela por nós e que de alguma forma se dispõe a nos auxiliar às vezes nós não identificamos porque nós queremos que a ajuda venha segundo a nossa ditadura orgulhosa se o outro quer nos auxiliar com os recursos que tem mas que não chega aquilo que a gente exige nós agimos de uma forma rebelde e desprezamos aquela ajuda e aí ela fica mais pesada porque teve o acréscimo da nossa rebeldia não é porque Deus colocou um peso maior do que poderíamos suportar quanto mais rebelde mais dificuldade Humberto fala um pouquinho também para a gente sobre esse peso da cruz será que às vezes ela é mais pesada do que a nossa capacidade de suportar as dores as provações é eu vou recorrer a Lacordaire no evangelho ele nos fala sobre isso ele fala do que é necessário ele diz no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo no item 18 ele fala o seguinte para a gente frequentemente ele vos disse no caso Jesus que não colocava fardos pesados em ombros fracos o fardo é proporcional às forças como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa mas essa recompensa é preciso merecê-la e é por isso que a vida está cheia de tribulações é como fala ele fala no início do capítulo que todos nós sofremos estamos no mundo de provas expiações espíritos ainda muito endividados com vários problemas a serem resolvidos e todos nós sofremos a questão é como é que nós sofremos diante de uma dificuldade é com rebeldia como a Miranda falou com revolta isso não vai nos acrescentar nada porque o sofrimento vai precisar ocorrer a questão eles sempre estão nos incitando a resignação ou seja estamos diante de uma dificuldade não é também tem que passar por isso não tem que fazer nada você tem que buscar sair daquela situação mas entendendo que na medida em que você não tem conseguido apesar de todos os esforços é preciso que você passe por aquilo que é o melhor para você porque Deus é o amor e como a Miranda já levantou nós temos várias pessoas que estão ao nosso redor na nossa caminhada que estão dispostas a nos ajudar temos a Rádio Janeiro temos os nossos amigos espirituais olha o que eles falam para Kardec na pergunta 532 Kardec pergunta os espíritos tem o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade não inteiramente porque há males que estão nos decretos da providência mas eles minó vossa dor dando-vos paciência e resignação e eles ainda falam saber que também que depende frequentemente de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los Deus vos deu a inteligência para vos servir e é por ela sobretudo que os espíritos vêm vos ajudar sugerindo pensamentos propícios então há males que faz parte da sua existência que não há ser mudado os que podem eles ajudam se nós fazemos por merecer acontece o que eles falam aqui que muitas vezes eles estão falando com a gente tentando nos ajudar mas nós não estamos dando ouvido para ele não estamos em sintonia para ele e nós queremos às vezes as coisas fáceis imediatismo ah estou passando por uma cruz estou desempregado e aí você fica em casa esperando que o emprego venha bater a sua porta o seu amigo espiritual está ali dizendo faz esse curso tal vai procurar esse emprego vai ali mas se nós não estivermos dando ouvido a isso realmente vai ficar muito difícil para carregar essa cruz Carlos Alberto a gente insiste na questão do peso da cruz e na nossa capacidade de suportar esta cruz nós estamos ouvindo isso agora que estão nos acompanhando nós já falamos pessoas com graves problemas financeiros algumas passando até necessidades sem ter o que comer muitas vezes nós temos pessoas enfrentando enfermidades severas graves como câncer e que consideram que não estão suportando esta dor que essa cruz está muito pesada e elas não conseguem o que a doutrina espírita o que o evangelho de Jesus pode trazer para a gente para essa pessoa que está nos ouvindo para que ela acredite que ela é capaz sim de seguir adiante mesmo com uma prova tão difícil alguém falou sobre a coragem que é preciso que o espírito tenha coragem a coragem da fé a coragem de seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis a gente pode se reportar também até a questão do suicídio quando a gente em determinado momento não suporta o preso da cruz e resolve cortar esse pedaço da cruz para facilitar o nosso caminho ou seja eu vou aliviar esse peso para que eu possa ultrapassar só que chega um momento que a gente vai ter que ultrapassar um abismo e alguém vai dizer para a gente faça da sua cruz a ponte para o reino dos céus e aí está faltando o pedaço então vá buscar o pedaço então nós vamos buscar o pedaço então é então o que a doutrina espírita nos ensina mesmo com relação às nossas provas a expiação mesmo tudo isso acontece para o progresso do espírito então a resignação é fundamental a abnegação de renunciar muitas coisas é em benefício do nosso do nosso caminhar em direção ao Cristo em direção a Deus então é preciso que o espírito tenha força e eu gostei muito da acho que da companheira que falou que nós precisamos ter coragem o espírito precisa de ter a coragem da fé para suportar e seguir em frente mandar um abraço aqui para o nosso ator o nosso grande ator Serginho Lopes Altran lá de Olavo Bilac Duque de Caxias um grande abraço amigo é muito bom ter você aqui conosco a Kátia Chamon mandou a minha foto com a Teteia Olga obrigado Kátia a Sônia Faia grande amiga uma amiga muito especial de todos nós uma pessoa que eu tenho grande admiração uma mulher guerreira né a Sônia tem enfrentado dificuldades ao longo da sua vida tem se mantido digna firme apesar da cruz às vezes ficar pesada mas ela é muito corajosa tem pessoas que são lições de vida para nós eu sempre falo que como psicólogo eu atendo pessoas que eu não sou digno de atender porque eu olho para a pessoa e falo assim pelo amor de Deus quem tem que me atender é você não sou eu a você porque a grandeza a coragem a força para lidar com provas que eu olho observe e falo assim gente eu não me sinto capacitado em enfrentar essa prova que essa pessoa está enfrentando e acho que Deus sabe o que faz porque ele só dá a prova quando a gente está preparado para enfrentá-la como ele sabe das minhas dificuldades acho que ele está me poupando em algumas coisas então é possível sim que você acredite que o suicídio nunca é uma solução em hipótese nenhuma sempre há uma saída a gente precisa ter a humildade muitas vezes nós não temos essa humildade porque o orgulho não deixa de buscar a ajuda e ainda que a gente busque a ajuda e as portas se fechem alguma porta há de se abrir é uma porta falsa o suicídio exatamente é uma porta falsa algumas pessoas argumentam ah mas eu já busquei ajuda eu já procurei emprego eu estou desempregado há três anos não desista porque às vezes a gente está passando por uma prova que nós necessitamos passar e aí depois de um determinado período a nossa vida se modifica completamente é você falou a questão do emprego já conheci uma pessoa que ela tinha um nível de padrão de vida X e aí ela estava procurando emprego nesse padrão de vida só que não estava encontrando e ela foi começando a perceber a necessidade de passar a ganhar X menos alguma coisa então ela começou a deixar vou precisar realmente aceitar uma outra coisa então justamente muitas vezes é para isso para a gente refletir que a gente precisa saber lidar com essas situações nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer mas sim o que a gente necessita e Jesus falou vós sois a luz do mundo então ou ele estava fazendo uma propaganda motivacional na Judéia ou ele realmente enxergava alguma coisa em nós que nós ainda não enxergamos e nós temos um potencial enorme para superar as dificuldades é que muitas vezes a gente não se enxerga dessa forma a gente fica se comparando com o outro e a gente não se percebe por isso a importância do autoconhecimento tem uma questão Miranda que as pessoas acham absurda na doutrina espírita Allan Kardec na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos ele pergunta o seguinte quando na erraticidade no mundo espiritual antes de começar nova existência corporal tem o espírito a consciência e a previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena e os espíritos responderam ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio traduzindo aqui a questão que as pessoas questionam mas quer dizer que eu pedi para passar por isso eu pedi para passar por essa doença por esse sofrimento por esse problema financeiro será que eu seria louco para pedir uma coisa dessas afinal a gente pode escolher as provas ou não como entender isso que muitas vezes aquilo que nós estamos passando aquela dificuldade nós mesmos no mundo espiritual podemos ter solicitado os espíritos respondem falando do ser espiritual o ser que na erraticidade tomando conhecimento de tudo que existe à sua volta e da realidade de Deus ele avalia os próprios equívocos e ele pede oportunidade de refazer o caminho nós sabemos que existem espíritos que desencarnam e reencarnam compulsoriamente sem ter uma consciência daquele momento e esses não estão incluídos nessa colocação eles estão respondendo e se tratando do ser espiritual mas espíritos existem que por estarem reencarnando compulsoriamente eles estão mergulhados num torpor que eles não percebem isso mas ainda assim a vida que eles vão levar está em perfeita harmonia com o resultado das escolhas anteriores porque quando nós escolhemos as nossas atitudes quando nós nos posicionamos nós já estamos arbitrando o futuro nós estamos escolhendo hoje como queremos viver amanhã não é? então agora imagina um espírito que está desencarnado mas ele está podendo avaliar aquele momento de desencarnado está consciente da vibração de paz dos benfeitores que o assistem está consciente da grandeza da vida ali no momento que é dado a ele perceber e ele reconhece a sua inabilidade e esforçar-se no bem é ele que pede sim porque a consciência nos constrange então somos nós que direto ou indiretamente pedimos oportunidade de aprendizado mas quando estamos desencarnados não vemos aquilo como sendo o fim porque nós temos consciência que Deus existe que a misericórdia dele a bondade e a justiça nos alcançarão atenuarão as nossas dores Jesus ele nos convida a tomar a nossa cruz a seguir mas antes disso ele fala do jugo dele que é leve no capítulo 6 de o evangelho segundo o espiritismo quem está em desespero é um capítulo que você lê tipo uma pílula ele reconforta reabastece e coloca na sintonia dos benfeitores então Kardec quando organizou o capítulo 6 o Cristo Consolador que é a doutrina espírita ele trouxe os ensinamentos do jugo leve o Cristo Consolador prometido e vem a instrução dos espíritos que é o espírito da verdade falando para nós e nos convidando a benegação e devotamento no item 8 do capítulo 6 a benegação e devotamento são a prece contínua e encerram o ensinamento profundo devotamento e a benegação e sereis fortes porque a benegação é negar-se a si mesmo é o que a companheira falou a nossa cruz tem a extensão do nosso orgulho e a falsa altivez do nosso egoísmo então são duas madeiras que cortam o nosso íntimo e trazem muita infelicidade Jesus materializou a lição da cruz para nós porque para nós a vida é mais material ainda porém a verdadeira cruz do Cristo não foi carregar pedaço de madeira nas costas a verdadeira cruz do Cristo foi descer de esferas resplandecentes e conviver conosco nos ensinando o caminho de encontrarmos com Deus você está falando em Jesus e o Luiz do governador que ele está questionando aqui ele diz assim com todo respeito vocês estão dando muita ênfase à importância ao sofrimento que é uma outra crítica que se faz à doutrina espírita que a doutrina espírita faz apologia à dor e ao sofrimento como é que é isso Miran? olha a dor é proveniente dessa refrega dessa luta dessa crise que gera o crescimento o sofrimento é imediato pela experiência dolorosa agora aquele sofrimento de se colocar como vítima coitadinho é o nosso orgulho então por isso que tem momentos que nós estudamos que a dor ela é um impulso para a evolução mas o sofrimento é opcional quando nós dizemos que o sofrimento é opcional é aquele resmungo aquela coisa da lamentação aquela coisa de se vitimizar eu coitadinho eu pobrezinho que eu sou vítima de tudo de todos eu não consigo eu não posso a mim não foi dado chance então a doutrina espírita não faz apologia da dor nem do sofrimento mas nos explica a função da dor e o momento de desconforto que essa dor provoca gera um sofrimento que deve ser superado pela certeza da imortalidade da alma pela compreensão da vida futura pelo objetivo de vida que devemos ter agora pelo nível de rebeldia e disso é próprio da nossa imperfeição nós multiplicamos tudo aquilo que não é do nosso agrado e aí geramos um sofrimento maior como se fosse uma segunda natureza pela nossa rebeldia mas Jesus ele veio materializar a cruz nas costas para nos falar que temos que vencer todos os empecilhos que nós colocamos em nosso próprio caminho porque se a dor ela provoca evolução ela é uma bênção divina em nossa jornada o sofrimento que nós devemos repudiar é aquela rebeldia de se colocar como coitadinho que o outro tem que gerenciar minha dor então quem se coloca como coitadinho responsabiliza o outro é por isso que a nossa cruz tem a extensão do nosso egoísmo e a falsa altivez do nosso orgulho né vamos ouvir agora as considerações finais de Carlos Alberto Ferreira é que a gente possa entender definitivamente até diante do que a Miranda falou a dor é um sinalizador para todos nós e quando nós não atentamos para essa sinalização ela se transforma em sofrimento e aí as coisas ficam mais difíceis então que a gente através dos ensinamentos da doutrina espírita do Cris que tomemos a nossa cruz e sigamos em frente todos nós Humberto Azariti que a gente possa trabalhar isso em nós o que os espíritos constantemente falam que é a coragem a paciência e a resignação procurando entender a amplitude disso entendendo que precisamos passar por essa tribulação essa dificuldade para o nosso aprendizado para o nosso aprimoramento para que a gente possa galgar degalos maiores na nossa jornada evolutiva que é uma benção essa oportunidade de estar passando por isso porque muitos espíritos pedem uma vida sem nenhuma dificuldade e com isso ficam estagnados mas a questão é que saibamos passar por isso e que peçamos ajuda quando tivermos dificuldade acreditemos mais em nós do que somos capazes e procuremos ajuda também ninguém vai poder resolver o nosso problema mas certamente vai nos ajudar nos dar conselhos orientações para que possamos passar com muito mais tranquilidade sobre isso aí nós vamos olhar para a dificuldade e ver poxa não vi dificuldade nenhuma e na realidade porque você mudou o seu ponto de vista o Marcelo Alcântara diz aqui o seguinte muito bom vocês falarem que a doutrina espírita não faz apologia à dor e sim nos explica do porquê de sua ocorrência e como devemos encarar é isso aí querido Marcelo Alcântara um grande abraço para você agradecer ao Luiz da Ilha do Governador que está sempre aqui participando com a gente sempre com apontamentos importantes a Inalda da Penha ela pergunta se deve ir para um almoço de família ou para o centro espírita porque quando vai no almoço volta deprimida porque o desafio é esse estar junto das pessoas e manter o equilíbrio manter a calma não julgar então vá ao centro espírita mas também vá ao almoço de família porque é importante estar junto com aqueles que trazem para a gente os aprendizados um abraço aí para o Rafael Vale a Rosane Ferreira também um grande abraço para você querida amiga está dizendo que gosta muito da Miranda Marlene de Nilópolis enfim todo mundo que está participando aqui com a gente muito obrigado tem aqui Thaís Arturo um grande abraço Thaís Avandete Prado Rosângela Marins Sirlei Santos um grande abraço querida amiga Maria Nella lá da Argentina Marisa Arruda Sônia Faia mais uma vez aqui presente Jorge Luiz do Carmo ele pediu o Jorge está sempre o Jorge ele é praticamente meu anjo da guarda ele falou Eduardo qual é o tema de amanhã do analisando os fatos amanhã vamos falar sobre a tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho em Minas Gerais como é que a doutrina espírita explica essa tragédia esse sofrimento coletivo tantas pessoas desencarnando enfim vamos amanhã não perca meio dia analisando os fatos sobre essa difícil história que todos nós estamos vivenciando que foi a tragédia lá na cidade de Brumadinho a Nirinha Venança um grande abraço para você também Luiz Felipe Coelho é isso aí meu amigo vamos carregar a nossa cruz com dignidade Rafael Vale Carmen Lúcia Rocha Elisete Santos Shirley do Rosário já botou aqui no radinho Shirley do Rosário e quando eu não falo o nome dela ela me dá bronca mas eu Humberto me salvou Shirley um grande abraço a Shirley e a todos os amigos da União Espírita Carlos Chagas Marlene Riso também também está aí vamos encerrar aqui com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte o título é A Paciência a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos não vos aflijais pois quando sofrerdes antes bem dizei a Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte está no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de um espírito amigo no capítulo 9 item 7 muito obrigado Maria de Fátima Miranda Humberto Azariti Carlos Alberto Ferreira Fabrício na técnica Caio Cheilinha e a todos vocês que nos acompanharam em mais um debate na Rio fiquem agora com Marcelo Gonzalez falando de arte Debate na Rio Rádio Rio